canal rei da amendoim no youtube mais um vídeo dessa vez feira de gado feira de porco bem movimentada a gente agradece a turma que participou feira top de linha fique com o vídeo feira de bode canal rei da amendoim tamo junto canal rei da amendoim no youtube a partir de agora mais um vídeo dessa vez aqui na feira de bode caruaru mais uma vez a gente agradece a turma rapaziada a gente toma com a rifa nosso canal rei da amendoim procure a gente na comunidade do canal tem nosso número o bilhete custa 30 reais vai ser um lindo poutro e também uma cela procurar vamos junto a gente agradece aí a partir de agora mais um vídeo aqui na feira de bode aqui em caruaru olha aqui é o movimento falar também da campanha do instagram do rei da amendoim promoção exclusiva dia 23 você vai ganhar duas lindas chocadeira vai lá no criatório flor de maia curte a foto oficial chocadeiras paraná e rei da amendoim oficial lê o regulamento se cadastra por lá o movimento a partir de agora mais um vídeo vamos seguir vamos pesquisar para vocês um bode pequeno aí ó a gente segue em frente essa aqui acabou de ser vendida e olha de lá oitocentos reais tudo o leiteiro aqui nesse momento aqui na feira de bode aqui em caruaru aí show a gente segue em frente pesquisando na razão de duzentos e vinte reais um pelo outro aí ó duzentos e vinte e vinte reais um pelo outro aí ó o movimento aqui é esse aqui nesse momento aqui na feira de bode aqui em caruaru aí o movimento tem 12 vinte são quatro duas parelidas com 1500 réis e 500 aí o rebanho aí Oi minha joia 1500 aí pessoal aí easy play especial aí a turma lá e ali a partir감이 980 réis aí folk ele quando diante 550 a 300 rural vem tudo 50 para trezentos reais se Hill tá aqui Vai vender ainda, né? Atrás é R$ 150,00 aqui Pra venda aqui nesse momento Aqui na feira Muito agradeço aí, segue em frente Valeu, valeu, obrigado, viu? Tamo junto R$ 800,00 aqui Dá um litro de leite, dá? Dois litros de leite aqui Dois litros de leite aí Olha os peitão da bicha aí Valeu, irmão Muito agradeço aí Muito movimento aqui na feira de boda Aqui em Caruaru Tem bastante gente Nesse momento aqui na feira de boda Aqui em Caruaru Olha lá De carneiro boa aqui, ó Você vê de carneiro muito boa aqui Olha aí É boa em qualidade, olha Maravilha Tem a razão de R$ 600,00 A R$ 1.200,00 R$ 600,00, R$ 1.200,00 Olha aí, nesse momento aqui na feira De boda aqui em Caruaru Olha aí Aí é o movimento A gente segue em frente R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 400,00 aí Nesse momento na feira de boda aqui em Caruaru Tem uma paridinha Tem uma paridinha R$ 450,00 R$ 450,00 Valeu, doutor Tamo junto, meu culpado Aí, olha o patrão aí Olha ele aí E R$ 400,00 nesse momento aqui A razão de R$ 1.400,00 Tá quanto quilo hoje? R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 do cabelo Olha aí A gente agradece aí Segue o meu culpado aí Tamo junto Olha aí Olha o movimento aí O movimento aqui da feira é esse Nesse momento aqui na razão aqui Feira de boda em Caruaru R$ 180,00 R$ 280,00 R$ 300,00 E as paridinhas ali Aquele branquinho ali Tá por R$ 400,00 Aí Não é isso? R$ 400,00 a parida, né? R$ 400,00 Olha o patrão aí Beleza? Tamo junto? Aí Aqui, olha Aquela parida Um pequenininho R$ 600,00 na razão Nesse momento aqui na feira Aí Boa, irmão Tá vendo aí? Valeu, minha culpada R$ 150,00 E o menor R$ 450,00 Tá show nesse momento na feira É o bigode É o bigode, é? É É diferente, né? É diferente Aí aqui tamo com meu papado João E aí, João Tá quanto isso aí? R$ 260,00 R$ 260,00, né? R$ 260,00 Aí, é a unidadezinha aí É o João da galinha É o homem diferente Olha aí meu papado João E aí, João? Rapaz, pede R$ 500,00 nos treinos aqui Mas tem um preço, né? A pedida é R$ 500,00 Mas tem um preço Valeu, minha joia A gente agradece aí Tudo bonitinho aí É show R$ 500,00 R$ 300,00 um pelo outro aí Então os treinos Vendem por R$ 900,00 Aí tem um preço aí De vender E é? Parou o cavalo Tá no bode Valeu, minha joia Aí Show Nesse momento A gente segue em frente O canal aí Mostrando aqui Coisa boa Isso, é nóis Aí Aí, ó Qualidade aqui Nesse momento Na feira Aí, ó R$ 800,00 O bichão de lá Gente, é aqui, ó É show Nesse momento Na feira de bode Aqui em Caruaru R$ 260,00 Aqui Esse lote Por diante R$ 260,00 A livareia De R$ 150,00 R$ 250,00, né? Aí, ó Nesse momento Aqui na feira R$ 400,00 R$ 400,00 E essa ajuda Bonitona aí R$ 1.000,00 Que é de raça, né? R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 De raça A gente agradece O cidadão aí R$ 400,00 Os de lá A parte de R$ 300,00, é? R$ 400,00 R$ 300,00 Aí, R$ 300,00 R$ 400,00 Aí, ó Aí, ó Diferente, né? A paridinha é quanto? A paridinha é R$ 200,00 R$ 200,00 Agora o filé é aqui, né? Aqui do Ibro Aí Qual é a raça desse? A raça é Mestiz de Sani Mestiz de Sani? É Aí Ele gira pra cá De novo E aqui inicia A partir de R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 250,00 Todo preço E aqui, doutor? Conta aí Todo preço A partir de R$ 400,00 A partir de R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 200,00 A gente segue em frente Ali, ó Do outro lado Já tem a feira de bode Ali, de porco Daqui a pouco Não é pra lá R$ 200,00 Nesse momento R$ 500,00 R$ 500,00 Valeu Beleza Valeu, minha joia Um abraço, viu? Tamo junto Aqui Essas duas cabrinhas Nesse momento Na feira O papai pede R$ 500,00 Valeu, meu filho Um abraço, viu? Tamo junto Nesse momento Puxa quanto valor? R$ 200,00 R$ 200,00 Um pelo outro Aqui, ó R$ 1.200,00 Rebanho aqui R$ 1.200,00 Nesse momento Aqui R$ 1.200,00 E aqui R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 Valeu, patrão A gente agradece Tamo junto Valeu, meu joia Fica aí, ó A Helena Tá aqui nesse momento Tá quanto, Helena? Quanto? A partir de R$ 150,00, né? Valeu, patrão A gente agradece Aí Ó, tamo junto Vai É banho aqui A partir de R$ 150,00 Tá aí a R$ 150,00 A razão de R$ 170,00 Aí, ó É show nesse momento Aqui na feira De porco Aqui em Caruaru A gente agradece Segue em frente Vamos lá Vamos trabalhar R$ 120,00 R$ 120,00 Aí, ó Tá quanto, Kilo? Rapaz, nunca vi A gente tem a vida De uma razão de R$ 23,00 R$ 25,00 Ok R$ 20,00, né? Depende, né? De R$ 20,00 Tem mais um ano Ok A gente agradece Aí, ó A razão de R$ 20,00 A R$ 450,00 pelo outro, né? R$ 420,00 R$ 420,00 Vamos dar alô Para a turma boa lá, né? Alô para o Altinho Aí, o pessoal de Altinho Vamos dar a galera Tudinha aí de Altinho Vamos junto Valeu, minha joia Valeu, bom aqui, ó Aí, ó Show nesse momento Na feira de bode Aqui em Caruaru Pegue aqui na feira de porco Aqui em Caruaru, ó Tá aí o movimento Na verdade Tem pouco porco hoje Não tem muito hoje, não Vamos saber o quilo Quanto é que tem, ó O quilo permanece R$ 13,00 hoje Na razão de R$ 13,00 aqui nesse momento Feira de porco aqui em Caruaru, aqui O quilo permanece R$ 13,00 Nesse momento na feira E tem pouca oferta hoje Não tem muita mercadoria hoje, não Aqui, ó Na razão de R$ 13,00 o quilo Nesse momento aqui na feira, aqui Olha aí as qualidades Feira de porco aqui em Caruaru, aqui, ó Olha aí, ó Belíssimo, ó É uma porca, né? R$ 2.200,00 O quilo tá quanto hoje? R$ 13,00? É, R$ 12,00 R$ 12,00, R$ 13,00 É um preço que ela tem Sai de R$ 10,00 pra cá Olha aí, ah, entendi Como é que é Feira de porco aqui em Caruaru Tá de jeito aqui, ó O quilo tá em torno de R$ 13,00 A gente segue em frente Pesquisando Para o canal Rei da Amiduim Ocupado de irmão Braz Irmão Braz, manda um abraço A turma lá de Vitória e região, né? Camila Camila, um abraço Um abraço pra vaqueiro de Camila Todos os vaqueiranos de Camila aí, ó Quem é a turma lá? Fabinho, Zé Ramos É, Manezinho, Ureia Toda a turma boa lá, né? Turma a turma de vaqueiro Rebanho de qualidade aí Na feira de bode Feira de bode aqui em Caruaru É show Olha aqui as qualidades aqui, ó Aí É aqui, toda semana Todas as terça-feira Quem te agradece aí mais um vídeo Feira de bode Feira de porco aqui em Caruaru É toda turma boa Fica com o vídeo Um abraço pra todos Até a próxima semana Tchau, tchau.